Olá amigos, tudo bem? Talvez uma das coisas que eu mais gosto no CapCut são as opções de animações e as funcionalidades de remover um fundo também, e a correção de cor... Ah, eu gosto bastante do CapCut. Mas hoje eu vou trazer aqui algumas animações que você aí precisa saber e que vão deixar suas edições muito mais dinâmicas e criativas. Então, vamos lá! Bom galera, vamos começar aqui com o nosso tutorial. Primeiro, eu vou vir aqui em Biblioteca Local e eu vou importar um fundo preto pra gente utilizar aqui. É só pra ficar de boa, eu vou esticar ele um pouquinho mais pra ficar com uns 11 segundos. E aí, vamos começar aqui vindo em camada, adicionar camada, e eu vou começar importando esse globo aqui, ó. Esse planeta muito legal. Então, ele tá aqui com 3 segundos e a gente vai começar com uma animação muito simples, mas que muita gente me pergunta como que faz, como que deixa suave. Então, vamos começar do começo, obviamente. Vamos fazer uma simples animação de zoom in, né? E o que é o zoom in? Eu vou diminuir esse planeta e vou marcar um keyframe aqui. Vou passar lá pros 7 segundos, mais ou menos, e vou esticar. E a gente vai ter essa animação bem leve, bem legal, bem controlada. Você vê que se você tirar a seleção, ó, aí não mostra o fundo, o verdinho em volta ali, né? Beleza, a gente criou esses dois keyframes aqui, né? Esse prisma rosinha e esse outro. Entre eles, eu vou vir aqui, ó, no final da nossa aba aqui, ó, eu vou vir em gráficos. E aqui, com esses gráficos, a gente consegue deixar mais suave ou menos suave. Tudo vai depender do que você quer. Você pode vir aqui em personalização, ó, e mexer nessa curva, ó, e ele já vai alterando. Porém, eu vou vir aqui, ó, em redefinir. Vou vir aqui e vou colocar já um padrão. Vou colocar entrada lenta. E o que que é entrada lenta, ó? Conforme ele vem, ele vai crescendo e aí cresce um pouquinho mais rápido. A curva vai fazer ele ficar mais suave no começo e depois ele dá uma aumentada na velocidade. É bem suave, ó. Começa quase que parando, ó. Ele vai aumentando, aumentando, aumentando. E show de bola. Aí, esse finalzinho aqui, ele para, certo? Aqui, a gente poderia continuar bem sutil, ó. E aí, ele vai... Vai bem devagarzinho. E... E continua ainda crescendo. E aí, acaba. Esse foi o nosso zoom in, tranquilo, muito simples de fazer. E aí, para quem já não conhecia, não tinha noção desses gráficos, agora você está totalmente familiarizado, beleza? A gente está só começando. Então, vê a aula inteira que cada animação vai te dar uma ideia para fazer algo lá na frente. Aqui, ó, a gente vai parar a agulha nesse keyframe e aí a gente deixa dessa forma, né? Que ele está com esse zoom in, só que a gente pode dar uma girada nele. Fez 360, mais ou menos. E olha só o que a gente tem. E ele vem girando levemente e, ó, show de bola. Beleza, muito legal. Aí, você vai me falar, não, mas, ó, o CapCut, ele tem algumas animações. Você não precisa ficar fazendo isso. Não são todas as animações que tem aqui. E você aprendendo a controlar tudo isso, você vai ser um animador. Você já vai saber animar. Diferente de qualquer pessoa que só vai estar clicando sem saber, sem ter noção. Você entendendo a base, sabendo como animar cada coisa. Você já está pronto totalmente para animar com 3D, para animar no After Effects. Então, a ideia é você ter essa base, entender e não só ser uma pessoa que clica num preset e vai usando aí aleatoriamente. Agora, a parada vai começar a ficar mais interessante ainda. Eu vou excluir esse planeta e vamos colocar agora uma bola de basquete. Peguei essa bola de basquete com fundo PNG também. Ela é 3 segundos, normal. Vou aumentar só um pouquinho mais aqui. E agora, a gente vai fazer o famoso Simple Balance. E o que é o Simple Balance? Muita gente já viu isso, já entendeu que isso existe, mas não sabe como fazer. O Simple Balance, também conhecido como Bounce também, ele é essa animação aqui, ó. Faz de conta que esse é o tempo final que eu quero que ele fique. Eu quero que ele finalize nesse tempo. Então, beleza. Eu vou marcar aqui. Vamos lá, em 3 segundos, vou marcar o Keyframe. O nosso querido Prisma aqui. Não se preocupa que a gente vai passar aqui, ó, nesse botãozinho de animação. A gente vai fazer alguns testes com todos eles. Então, meu, é uma aula completa de animação. Mas, voltando aqui, a gente marcou para já permanecer nesse tempo legal. Eu vou diminuir ele um pouquinho, porque eu quero que ele fique assim. Beleza? Vou voltar um pouquinho para trás e vou esticar ele. Beleza. Acho que foi até muito. Talvez assim. Você talvez ainda não está entendendo, mas eu vou mostrar na ordem correta. Então, a gente tem um aqui, tem outro aqui. E antes dele um pouco, lá no 18, talvez, aqui, a gente vai descer total essa bola. E a gente vai ter essa animação por enquanto. Vamos ver como que ficou. Show de bola. O que aconteceu aqui? A gente não fez só um zoom in, ó. Ele dá uma aumentada além, né? Ele passa do limite e depois ele volta para o tamanho que seria o correto. Por que isso aqui é muito legal? Por que isso aqui dá esse ar do bounce, né? Que é essa coisa, ó. Bem interessante. Não fica uma animação dura. Ele vem, cresce e diminui. Só que, obviamente, entre esses keyframes, a gente pode e deve vir aqui em gráficos e brincar também com as curvas. E é isso aqui que você vai sentir uma diferença. Vou dar um play aqui, ó. Ó, ele ficou mais brusco, ó. Então, você vê que cada gráfico vai ter um efeito. Cada um vai causar alguma coisa aqui. Show de bola. A gente já está num nível bem legal. Para quem não sabia como fazer esse symbol balance, esse bounce muito conhecido, a gente está com ele aqui. Agora, eu vou apagar esse. E a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora de lado. A gente vai brincar com a posição. Então, por exemplo, esse é o tempo que eu quero que ele fique. Então, a gente vai voltar para trás. Vou jogar ele lá para fora da tela. E aí, ó, ele vai vir rapidão para cá. Vou passar ele um pouquinho mais para cá. E depois eu vou colocar ele no meio. Então, a gente tem três keyframes. E ele vai fazer isso aqui, ó. Você viu que ele ficou mais lento, ó. Ele vem e volta. Vou voltar aqui, ó. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Vamos ver. Show de bola. É a mesma coisa do bounce, só que de lado. Ele vem e faz assim. Beleza. Agora, a gente vai fazer mais um teste aqui manual, né? Totalmente na mão. E aí, a gente passa para a nossa querida aba de animação que vocês tanto querem. Porém, antes de continuar esse tutorial, galera, eu estou aqui com essa camiseta do Rex. Que está como se fosse o Godzilla. E a loja Chico Rei que me enviou. Me enviou algumas outras camisetas também. Não é só porque eles estão me mandando camiseta que eu estou falando. É porque, de verdade, a camiseta deles é incrível. Eu já usava. Já tinha algumas outras camisetas antes. E, de verdade, a qualidade é muito boa. E o preço é show de bola. Eles têm camiseta de cinema, de livro, de jogos. Então, meu, dá uma passada lá. O link está aqui na descrição. Eu tenho certeza que você vai curtir. Beleza? Eu estou aqui com essa imagem que foi da nossa batalha de edição. Que a Imura colocou essas pernas. É muito show de bola. Ficou muito legal isso aqui. E o que eu vou fazer com isso? Eu já removi o fundo, obviamente. Você vem aqui em recorte, remover fundo. E aí, o próprio CapCut faz essa mágica aqui para a gente. E eu queria fazer um meio que flutuar. E aí, como que funciona o flutuar? A gente coloca aqui. Marca um keyframe. Eu vou diminuir, né? Para a gente ter um espaço legal para flutuar. E eu vou marcar um keyframe aqui no começo. Vou passar alguns frames aqui. Mas tudo vai de acordo com o que você for testando aí. Não tem certo ou errado, né? Vou colocar ele lá para o alto um pouquinho. Não precisa ser tão exagerado. Você coloca levemente. Lá para cima. Agora descendo. Agora subindo. E eu quero que ele fique assim. Nesse caso, a gente vai ter que fazer isso aqui. Dá uma ajeitada. Para você ter uma noção de ficar meio parecido. E vai no olho mesmo. Aqui ele subiu. Então aqui, a gente desce um pouco. Aí a gente passa. Sobe. Vai mais. E vamos lá. Sem subir tanto. Tem que tomar cuidado. Porque pode ser que fique meio diferente. E aí você tem que acertar depois. E para finalizar, a gente finaliza descendo aqui. E a gente vai ter isso aqui. Porém, o que vai fazer isso aqui ficar sutil? É você vir aqui nos gráficos, como a gente já falou. E deixar mais sutil aqui. O entrada lenta, eu acho que vai funcionar legal. E aí você tem que passar um de cada vez. Conforme você passa, você vai colocando o efeito entre cada keyframe. E a gente tem isso aqui. Show de bolas. Você pode utilizar com qualquer coisa. Não precisa ser com uma pessoa. Você pode usar com a sua imagem, com o seu logo, como eu já falei. E agora a gente vai para a nossa querida barra de animação. E eu vou mostrar para vocês algumas opções para você utilizar junto. E fazer um efeito diferente. Porém, antes de continuar, se você está curtindo, o que você tem que fazer? Você tem que dar aquele soco no like. Que ajuda muito. De verdade, ajuda muito. E também, comenta aí o próximo efeito. O próximo tutorial. O que você quiser. Coloca aqui nos comentários. Que com certeza a gente vai fazer um vídeo sobre. Beleza? Então, vamos lá para a nossa aba de animação. Bom, estou aqui agora com esse vídeo. De um menininho aqui, ó. Jogando basquete. Legal. Vamos colocar ele até aqui, ó. Jogou a bola. Vou dividir. Vou cortar. E vou agora adicionar também. Esse outro aqui, ó. Acertando a bola aqui, ó. Show de bola. Literalmente. Adicionei. Bem legal. E aqui, com a animação, a gente vai testar também com alguns logos PNG. Porém, aqui eu quero fazer algumas brincadeiras muito legais. Com a animação que muita gente ainda não sabe utilizar. A animação, ela funciona da mesma forma que a gente fez com os keyframes. Só que eles têm inúmeras opções aqui. Que você não consegue fazer manualmente. Então, é uma baita de uma oportunidade aqui, ó. Você saber utilizar. Obviamente, tem as opções pró aqui. Mas a gente não vai mexer com elas. A gente vai vir aqui, ó. Em combinação, que também tem pró. Mas tem algumas que não são pró. Então, o que a gente tem que fazer? Eu vou vir aqui, ó. Nesse deslizar. É o deslizar? Deixa eu ver. É o distorcer. Ó, ele vai dar esse efeito. Distorcer. E depois ele joga. Quando ele joga, aqui nesse vídeo, eu quero que ele fique um pouquinho mais diretão. Então, ó. Ele fez isso. E, ó. Vai dar uma transição. Que, inclusive, pode ser o mesmo menininho aqui, ó. Que ele era pequeno, jogando basquete. E depois, ele adulto. Olha isso. A gente acaba de fazer uma transição totalmente sem querer. Você vê que, às vezes, acontece essas coisas na edição. E aí, que a coisa fica mais legal ainda. Beleza. Fez isso aqui. Pá. Só que aqui também é legal a gente colocar uma animação. Então, a gente vai vir em combinação. E aqui é onde a parada muda total. Eu vou colocar aqui, nesse segundo, o zoom 1. Aí, a gente vai lá no primeiro vídeo de novo. Combinação. E eu vou colocar esse deslizar a moda de onda 1. E olha só como isso aqui vai ficar. Beleza. A gente tem esse resultado. Legal. Porém, eu vou mostrar aqui umas outras combinações pra você ver. Por exemplo, se eu colocar esse aqui, ó. Eu vou vir em animação, nesse primeiro combinação. E vou colocar ioiô 1. E, no segundo vídeo, saltar 2. Então, ele vem. Jogou. Jogou. E... Olha isso aqui. Show de bola. Muito legal. Já ficou demais. Só que agora a gente pode vir em camada, adicionar camada. E eu tenho aqui um vídeo que eu fiz. Eu fiz um vídeo da palavra silêncio no set. Por quê? Você poderia animar uma frase aqui. Você tem como criar um título, né? Texto. Adicionar texto. E aí, você tem animação. Porém, não são todas as animações que você consegue utilizar aqui. Então, transformando em vídeo e exportando, você consegue fazer isso. Olha só. Eu vou jogar ele mais pra cá. Não precisa ser vídeo também. Você pode transformar em uma foto. Que, no caso, a gente vem aqui, ó. Vem em congelar. E aí, você consegue aumentar o quanto você quiser. É muito melhor até que o vídeo. Então, a gente apaga o vídeo. Excluir. Beleza. Só que, tá aqui na frente. A gente vem em mistura. E coloca o clarear. E olha só. Silêncio no set. Então, beleza. Tá aqui. Só que agora, eu vou vir aqui em animação. E vou jogar aqui combinação, ó. E eu vou jogar esse aqui, ó. Saltar. Saltar 2. Ele dá essa rodadinha aqui. Porém, a gente vai jogar também. Uma combinação aqui, ó. No nosso título. E eu vou jogar esse saltar 1. Vamos ver. E aí, obviamente, a gente tem que jogar agora nesse outro também. Vou aplicar esse giro aqui, ó. Pode ser o giro ou o subida giro. Mas acho que o giro vai ficar legal. Ele dá a rodada. O silêncio no set também está rodando. E... E aí, claro. Com efeito sonoro. Isso aqui fica muito mais legal. E aí, só pra gente finalizar. Tiveram algumas pessoas que me perguntaram como deixar essa imagem ou qualquer imagem 3D. Você consegue facilmente aqui, ó. Na combinação, tem várias opções 3D que você consegue utilizar facilmente, ó. E são todas gratuitas, ó. Você consegue, ó. Ele deixa totalmente 3D. Obviamente, você não consegue controlar isso. Você só vai ter a opção da animação, ó. Mas ele chega 3D. Tudo que você conseguiria fazer pelo After Effects. Aqui você consegue também. E ele tem esses presets também. Só coloca, dá um play, ó. Show de bola. E finalmente, finalizamos mais uma aula de CapCut. Espero que vocês tenham curtido essas animações tão necessárias que a gente usa muito. E se você quiser algum tutorial sobre CapCut ou qualquer coisa, coloca aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreva pra receber mais vídeos como esse. Além disso, tem vários tutoriais aqui, ó. Rodando na minha frente. Pra você dar mais uma passada e assistir um pouquinho mais desse universo de cinema, de edição de vídeo, de audiovisual. É isso. E a gente se encontra em breve.